Música Mais um programa Antenados na Geral se inicia E sempre agradecendo muito a Deus pela sua audiência Desejando toda sorte de bênção O apóstolo Pedro fala sobre isso, sobre o Deus de toda graça Que ele te revista e te abençoa neste dia de hoje No Antenados de hoje nós falaremos sobre a terceira idade E é interessante porque de fato vivemos uma época onde essa geração nova Tem impactado, tem se levantado novos pastores, jovens, pregadores Inclusive é bíblico, você vê lá o Timóteo que era um jovem E ali fazendo a diferença, governando a igreja primitiva Para participar do debate de hoje, eu convido ele que é pastor no projeto Vida Nova de Irajá É líder do Oxigênio e da Juventude Cara de Leão Fagner Estevam, seja bem-vindo Olá Pablo, prazer estar aqui junto com vocês de novo Os colegas pastores aí, o pessoal que está em casa acompanhando a gente Que tenhamos aí um bom tempo de conversa E ele também que é bispo presidente da igreja congregacional do primeiro amor em piedade É professor de teologia e é advogado Pastor Eduardo Cândido É uma alegria muito grande, pastor Pablo, estar de volta a esse programa Que tem feito grande diferença Com homens tão sábios ao meu lado Vai ficar muito fácil falar sobre esse tema Que é maravilhoso E com certeza a estima da galera da melhor idade vai ó, pro auge Amém E ele também que é pastor da igreja evangélica congregacional De Mazomba, lá em Itaguaí Eliezer Farias Prazerzão, pastor Pablo, estar com o senhor E também com homens muito experientes em idade aqui Nesse debate aí, tenho certeza que vai ser benção E ele que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Campinho E é capelão Adriano Rocha Olá galera, de fato é uma grande alegria Grande prazer retornar aqui Como disse meus companheiros, estamos aqui entre amigos Irmãos que por certo vamos aí ajudar aqueles que se acham Numa idade que não tem mais como proveito entender E que é muito bom chegar aonde eles chegaram E com certeza o papo da gente vai ser fera aí Ah, que bom, então vai ser otimista, né? Hoje o segundo posto do Eduardo vai ser otimista pra terceira idade Porque nós vamos chegar lá também, né? Então É um farol É um farol, é um farol Vamos lá pra abordagem Diz assim Uma geração de igrejas mais jovens Com outra mentalidade, forma de anunciar o evangelho Tem se levantado Podemos perceber que a maior parte dos seus membros é jovem Diante dessa mudança na caminhada da igreja Como ficam aqueles que cresceram e envelheceram Com uma tradição e visão Como lidar com a terceira idade e seus desafios na obra E aí eu já deixo a primeira pergunta Como os idosos devem ser vistos dentro da igreja E como devem trabalhar com eles? Porque é o que eu falei aqui bem no início, né? Tá vindo mesmo, eu tô percebendo Eu tô aqui, eu tenho 34 anos, sou jovem E tenho visto muitos amigos meus, jovens Que tão dirigindo igrejas grandes, né? E tão se levantando com pregadores assim De alto nível também E de vida no altar de Deus É inegável Isso é inegável Inegável, Pablo Que Deus tem falado de uma forma contínua De que há uma promessa De que o último avivamento no mundo vai partir daqui E eu tenho visto Deus levantar uma turma Que tem movimentado a massa Isso é inegável E graças a Deus por isso, né? Talvez, em virtude da importância dos jovens É que o diabo tem tido tanta fúria Mas tanta fúria com as crianças Tentando implementar culturas Ensinos nas suas bases, nas escolas Pra deturpar essa próxima geração Agora, por outro lado Gente, os esteios da igreja As colunas da igreja Respeitados Amados São vocês Se não fossem vocês Nós não chegaríamos até aqui Olha, existem tantos exemplos na Bíblia Eu posso pegar o exemplo de Getro E Moisés estava abraçando o mundo com as mãos E quando chegou aquela voz da experiência Com aquele conselho Olha, Moisés Um abraço o mundo com as mãos Nomeia capitão de tanto, de tanto, de tanto E se preocupe cuidar de determinados assuntos Assim, assim, assim Porque senão você vai pifar E aquele homem trouxe essa voz da sabedoria pra gente Você conhece a história da junta de bois? Lucas, no capítulo 14, vai falar sobre a questão do casamento Há uns que foram casar Outros foram comprar um campo Outros foram comprar a junta de bois Você sabe a história da junta de bois? A junta de bois é formada por dois bois Um mais novo E o mais velho Sabia dessa? Não, estou aprendendo agora Então você está aprendendo agora Por quê? Para ver justamente Esse equilíbrio Para ver justamente Esse cuidado Nem de o boi novo Avançar demais Tampouco de o boi velho Ficar pra trás Na beira do caminho Então, gente É inevitável Que haja esse equilíbrio Fala a verdade Quais são as pessoas Que a gente mais admira Dentro da igreja? São a galera Das cães brancas Vocês são bênção E eu tenho Eu vou dizer outra coisa pra você Eu sempre Desde quando eu era criança Pequena lá em Barbacena Eu sempre gostei De ficar perto De gente mais velha Sempre gostei Experiente, né? Sempre gostei De conversar com gente mais velha E até hoje é assim Como é bom Procura valorizar A turma de idade Da tua igreja Você vai ver Como você vai crescer O pastor Eduardo Falou que admira A turma das cães brancas Eu estou admirando A turma de qualquer cã Ele já está com uma cã aqui Eu fico feliz Com essa turma lá na igreja Que tem um carinho especial Pelos pastores Enfim, de modo geral Eu queria que vocês Continuassem mandando Aquele bolinho de fubá Aquele bolinho de aipim Convidando o pastor Pra almoçar Pra tomar aquele café Mas assim É um grupo na igreja Que não pode ficar esquecido Eu sempre disse E continuarei a dizer Que eu não sou pastor De uma classe específica Na igreja Independente da idade Hoje eu estou jovem Com meus 70 anos Mas Um cara de 40 40 Mas Nós precisamos Pastorear todas as faixas Etárias da igreja Mas esse é um grupo Em especial na igreja Que precisa de uma atenção Me permita a redundância Eles geralmente Sentam nos primeiros bancos O baterista Senta a mão na bateria Se esquece que esse grupo Vem de uma outra época Aquilo já Aquilo já De uma música Muito mais sacra Exatamente Mas não que aquela música Não seja para louvor E adoração a Deus Apenas a idade Qualquer ruído Já faz Mas essas pessoas São tão úteis Eu tenho um grupo Nesse exato momento Eu tenho grupos Na minha igreja Na igreja que Deus me deu Responsabilidade Pastorear Que estão realizando visitas Você vai me perguntar Se tem um jovem Não tem um jovem Pode ter um de meia idade O restante É tudo experimentado em idade Igual vocês Igual o Cândido Que está fazendo visita Então É um pessoal Na nossa igreja É um grupo Que precisa de um carinho Precisa de uma atenção E Adriano Assim O que é interessante A gente nunca pode esquecer O sucesso do jovem hoje Eu vejo que Será a humildade De nunca esquecer Aqueles que cavaram O poço No início Aprender sempre Com os mais velhos E nunca descartar Porque parece que Essa geração está empurrando E não sei o que está acontecendo Mas desqualificando um pouco As oportunidades hoje Estão mais na mão Dos mais novos Mas as experiências O saber Está na vida daqueles Que já passaram por isso A gente nunca pode achar Só porque nós temos Um espírito desbravador Achar que a gente já sabe de tudo Aí que o cara cai Isso, com certeza Essa abordagem É magnífica Eu fui formado Por anciões Anciões Quando digo anciões É a galera de 70 anos Assim que eu voltei Para a casa do Senhor Um ancião Até hoje Ele ainda congrega comigo O pastor Antônio Ele me abraçou Cuidou de mim Me ensinou muita coisa É o meu próprio pastor Ele é um ancião Cabelo em branquinho Grande professor E eu sempre procurei Essa galera Para receber conselho Instruções E de fato Tenho consciência De que Se por graça e misericórdia Do Senhor Hoje Nosso ministério Tem crescido A base da minha história Veio de pessoas Que são maduras na fé E em idade também Cabelo em branquinho Pessoas que sempre Puxavam ali a nossa orelha E sempre me conduziram Ao caminho de entender De que o Senhor Jesus É a verdade única Exclusiva Da nossa fé Então tenho muito respeito Por essa galera antiga Com certeza Se a gente Seguir por esse caminho aí Que eu não concordo E for aplacando aí A galera da antiga A gente vai perder Portanto que Existe um novo evangelho aí Que não é evangelho Que ele é pregado Por essa galera que vem Eu nunca vou desprezar Os novos Já vista que eu tenho Trinta anos de idade E o jovem empolgado O Senhor já coloca O jovem já Centralizado Isso que é importante Ter alguém Peraí, peraí Está indo longe demais Vai devagar Não é bem assim não Isso Já corri muito Já tropecei Tem que ter alguém Que já passou Que nunca pode esquecer Né Fagner Se submeter a essa autoridade A gente está falando Um pouco Dos demais idade No foco daqueles Que tem até Bastante tempo De igreja e tal Mas a gente não pode Entender Que nunca é tarde Para o homem Se render a Jesus Para a pessoa Se entregar a Jesus E as nossas igrejas Precisam estar prontas Para receber Pessoas da terceira idade Que estão se convertendo Que estão percebendo O amor de Deus Se entregando a esse amor Lá na nossa igreja O ministério Nós chamamos Da melhor idade É É a vida nova Da melhor idade Tem um casal De diáconos lá Diáconos Reginaldo Diáconos da Silvana Um beijo para eles São incríveis Está querendo um bolinho Morir de fubá A disposição deles E a forma como Se entregam E cuidam Uns dos outros Tem uns grupos lá Os encontros Que eles fazem Da melhor idade São incríveis De você estar Participar E ver como Às vezes Alguém que Passou uma vida Toda afastada Do amor de Deus E agora está descobrindo O amor de Deus Se colocando E eu creio sim Que as nossas Igrejas Precisam estar preparadas Para receber Essa turma da melhor idade Cuidar deles Ter atenção Muitas das vezes São aposentados Que tem as vezes Um dia todo livre Disponível Disponível E precisam de uma atenção No cuidado Sentar, conversar E aí falar Da sua vida Os erros que passaram Os acertos que tiveram A troca de experiência Aquele benchmark A troca de experiência Eu vi de uma igreja Eu pastorei 10 anos Uma igreja A igreja Não é que eu estou Pastoreando agora Pastorei uma igreja Na Pedra de Guaratiba Na zona oeste do Rio E eu também sou formado Em Educação Física Então nós tínhamos A oportunidade O surfista já gostou Olha aí, olha aí Nós tínhamos a oportunidade De fomentar Alguns grupos Facilitadores Com união de homens União de mulheres Você fazer uma Uma hidroginástica Uma ginástica localizada Você fazer algum tipo De atividade Que tira O experimentado Na idade Aquele Essa melhor idade Da sua zona de conforto Ou do sedentarismo Dizem os estudiosos Esse aqui é outro assunto Que quando você fica 30 dias sem fazer nada Você já é considerado Um sedentário Então a gente tentou Aliar Um encontro facilitador Com atividade física E pregar o evangelho Um encontro de discipulado Com homens E mulheres E a gente ganhou muito isso Esses grupos Cresceram muito na igreja E foram trabalhando Para que outras pessoas Também pudessem conhecer Jesus E frutificar ainda Hoje a nossa denominação Tem um projeto Para a terceira idade Frutificando Na melhor idade Na terceira idade Bacana E existe idade Para fazer a obra Porque a gente está colocando As idades Como se fosse uma melhor Uma mais Mas existe idade Para fazer a obra Ou Em absoluto O que é obra também Porque as vezes o pessoal Acho que a obra É essa coisa De A obra é o evangelho Sendo encarnado Vivido Olha Se você for Percentualmente falando Quem mais dizima na igreja São os da melhor idade Não sei se é só na minha igreja Que é assim Quem mais frequenta os cultos A não ser por motivo de doença São os da melhor idade Eu tenho um lá Que abre e fecha igreja Que tem 74 anos de idade A igreja é em piedade Ele mora em Guadalupe É o primeiro a chegar O primeiro a chegar Com uma hora de antecedência E ele não tem os dois peitos Que ele teve câncer Há 10 anos atrás Teve que arrancar os dois peitos E a mulher está Com problemas sérios Vitimada por diabetes Mas ele Além de não faltar um culto Ele chega uma hora antes Pegando dois ônibus De Guadalupe Para piedade Piedade para Guadalupe Então E ele agora vai Nós vamos fazer Uma viagem missionária Para a Venezuela Nossa segunda caravana missionária Fomos no Chile em janeiro Vamos na Venezuela E ele já colocou O nome dele Que ele quer ir Passar 15 dias No meio da fome Lá no meio daquele Tumulto que está acontecendo lá Ele já está inscrito Acho que eu tenho que ver o outro Para abrir a igreja Vou ter que ver o outro Exatamente Então não tem idade não Pelo contrário Se você for pegar Eles nos dão um banho Em como fazer a obra Isso é lindo Esse aí É o evangelista Damião Um beijo Te amo Nós vamos prestar Para um break Mas você vê Olha aí o exemplo Quem sabe faz a hora Quem não quer Arruma desculpa O homem Passou por tudo isso Está sem peito Sem nada Com a esposa enferma Mas o cara chega lá Antes de morar longe É isso Eu sempre digo lá Quem quer Faz Independente da idade Você que está aí Não saia Precisamos ir para o intervalo Mas voltaremos Já já Voltamos para o segundo bloco Do Antenados na Geral Viu? Foi bem rapidinho Estamos aqui Quero desde já Incentivá-los Como sempre A participar dos programas Quero que você Possa enviar Um vídeo No seu WhatsApp Enviar mensagens De texto Enviar temas Porque nós trataremos aqui Sobre os temas E abordagens Que você sugerir para nós Vamos lá Nós falamos aqui Sobre a terceira idade Ou existidade Para fazer a obra Eu não ouvi do Do Adriano Adriano Como é que é lá na sua igreja? Você falou que o seu pastor Ele é ancião Mas a maioria é jovem Ou na sua igreja A maioria é da terceira idade? Na minha igreja A maioria do ministério pastoral São anciões Né? Anciões que eu digo Sim, a galera jovem É acima de 60 Esse pastor Antônio Que eu citei como exemplo Que foi um grande É um grande amigo Um grande Ensinador Um homem que me ajudou muito Ele não é o pastor Da igreja É um pastor auxiliar Mas dedicado Chega na igreja Assim Eu costumo chegar bem cedo Porque eu trabalho Na área da limpeza da igreja Quando eu abro a igreja 15 minutos depois Já está ele lá É bem ativo Gosta É um culto Ele no culto Ele é bem imperativo É aquele assembleão Que dá a glória Dinâmico Ló e a terra Aleluia E assim É o primeiro a bater palmas Eu vejo bastante Muitos deles São ativos na obra São dedicados Tanto que dentro Do meu ministério de Campim Eu sou um dos pastores Mais novos É assim Eu creio assim Na última reunião Eu fui identificado Como mais novo Eu nem sei se Tem alguém mais novo Do que eu Nessa área pastoral Mas assim Eu vejo eles muito ativos São muito dedicados A obra São pessoas Que tem aquela cultura Inrealizada mesmo No evangelho Porque a minha preocupação A gente estava conversando Sobre a itinerância Que tem muita galera aí Que está se envolvendo Na itinerância A gente vê muito pregador novo Muito pastor novo Mas assim Infelizmente Até é triste Tocar nesse assunto Mas o mundo Estão entrando assim Porque hoje A questão pastoral Dá um destaque Para eles No seu movimento É um glamour Para ter um glamour Não é aquela questão assim Eu vou me dedicar Eu quero ser pastor Porque eu amo a obra Porque eu fui chamado Eu quero ser pastor Porque eu vou receber um glamour Vou ter um destaque Eu vou para o Hollywood gospel Da parada E vou tirar uma onda Então não é essa Eu aprendi com eles Que para ser pastor primeiro Tem que ser chamado Cara E tem que ser chamado Meio que um fenômeno também Essa coisa do novo Do pastor novo Porque também não tinha isso Na verdade A consagração de pastor jovens É uma coisa que vem crescendo Antigamente era até Muito jovem Vamos esperar provar mais Vamos experimentar mais isso aí Agora eu queria pontuar uma coisa Eu pensei até que ia ter surgido Do primeiro bloco E não veio Estava esperando você Estava te esperando Eu sou um jovem pastor De jovens Eu falo isso porque Assim Eu sempre fui muito bom Briuzão na igreja Eu fazia de tudo Já estive em igrejas De porte bem menor Do que a igreja que eu estou hoje E o que precisasse A gente estava lá No louvor Apoiava Porque eu sou Trabalhador Eu sou missionário Estou na missão O que precisava fazer A gente vai fazer Para a obra Mas eu entendi um dia Um chamado específico De Deus para a minha vida Para lidar com a juventude Trabalhar com a juventude E tenho me aplicado a isso Estudado Buscado conhecer Eu entendo que é Uma área específica Onde Deus tem me chamado Para atuar e trabalhar Porém A gente não pode confundir É uma coisa que vem surgindo Hoje assim E me causa uma estranheza Muito grande A tal da igreja de jovens Roto lá Roto lá não existe Isso não existe Porque não existe Corpo só de pernas Porque não existe Corpo só de braços O corpo Ele é completo Ele tem de tudo E a igreja Ela é completa Às vezes Roto não A igreja é de jovem Aqui só tem jovem Não E esse negócio Está descambado É uma pipa Que está dando de lado Você tem que acertar O rumo dela Pegando esse link Do Fagner Pegando esse link Do Fagner Eu sempre digo lá Quando anuncio Lá no domingo Final de semana Vai ter culto de jovens É de jovens Porque os jovens Estão dirigindo Mas está aberto Para toda a igreja Para todos Porque a gente não pode Ter uma igreja Que o ancião Não se sinta mal Que aí já está perdendo O propósito Porque a igreja é de Cristo E aí rotula E o culto é a Deus Não é do jovem Exatamente E vai se colaborando Perdão, pastor Mas só para Então tem um evento Da melhor idade A juventude está lá Apoiando Servindo Ajudando Estruturando Tem um evento Da juventude A melhor idade está lá Cobrindo Observando Mas eu acho que hoje Sabe o que acontece, Pablo? Os jovens Os que estão começando Correm um pouco Dessa turma Por conta do ego E do orgulho Para não ouvir assim Eles dizendo Não vai por aí não, cara Que vai dar errado E a gente sabe Que quando eles falam Que vai dar errado O negócio vai dar errado Mesmo porque eles já viveram aqui Na minha época era assim Na minha época era assim Aí a gente não quer ouvir Então a gente já evita A turma, né Eu estou dizendo A gente, essa turma aí Evita de estar perto De ouvir Porque tem um orgulho Muito grande E não vai querer ser dele Dizer, pô, o cara estava certo Ele sabia o que ele estava falando Ele falou sobre a questão De pastor novo Isso é realidade Como eu vim da Assembleia de Deus Uma grande Assembleia de Deus No Rio de Janeiro No Brasil Eu ouvi falar De muitos casos Porque eu não tenho Tanta idade assim Mas acho que cheguei A presenciar de gente Que já estava quase Com o aluguel Do jazigo Do caixão Já Estava devendo Já feito É, já estava O prazo de validade Já estava vencendo O cara E aí Resolveram Para fazer uma homenagem Levantá-la a pastor O cara passou 39 anos 249 dias 574 minutos E 847 segundos Como presbítero Vamos fazer uma homenagem Vamos levantá-la a pastor O cara já está De muleta Já gaguejando Quer fazer uma homenagem Perto da morte É quase uma extrema unção Quase uma extrema unção Mas aconteceu comigo O oposto Eu fui consagrado Com 23 anos de idade E dois fatores Merecem ser destacados O primeiro Eu enfrentei Muito preconceito Pronto Aí É Pela minha idade Porque é certo Que um pastor De 23 anos Não tem Um know-how Experiência Não tem uma bagagem Não tem uma vivência Da turma Das cães brancas Mas eu procurei Compensar isso Com Interatividade Com amor Agindo Para cima e para baixo Eu era bombril Igual a você Ou pregava Ou cantava Ou dirigia Fazia de tudo Como até hoje eu faço Mesmo sendo Pastor brasileiro da igreja Até hoje eu faço Eu já disse lá Para dar um exemplo Um motorista do carro da igreja Estava um negócio De um empurrar para o outro Ah, eu não quero hoje Não posso Falei Pode botar na escala Domingo que vem Vai ser eu que vou levar O pessoal em casa No final do culto O pessoal O que? O que é isso? Não, pode botar aí Eu vou levar Não tem motorista Que queira levar Domingo que vem? Pode botar aí Só porque é congresso Eu vou levar E botei meu nome lá E eu sofri esse preconceito E até o povo Se apegar e ver Pô, o negócio Ele é sério Ele é jovem Mas tem responsabilidade Custou Mas consegui alcançar esse respeito Mas muito também Pelo fato De Deus ter colocado No meu lado daquela época Pessoas mais velhas Deus enviou Quatro ou cinco ministros Amigos Enviados de Deus Sabe aquele texto bíblico Que fala aqui Um planta Outro regue Deus dá o crescimento Então Foi o tempo deles chegarem Estabilizar a igreja Formar Todo um conceito A igreja amadureceu Atingiu a sua forma Cada um foi E voltou Para os seus Pilares anteriores Eu sou muito grato A esses pastores Sou muito grato A esses quatro ou cinco Que eu não vou citar nome Por ética Mas eu agradeço a Deus Todos os dias Porque se não fossem vocês Talvez eu não teria O arão E não teria O ur Para segurar minha onda Na época que eu precisei É um antenado de gratidão Essa terceira idade Gratidão Uma gratidão Aqui Eliezer Me diz uma coisa Na Bíblia Os anciãos Eram os que Tinham Sabedoria Para os mais novos Hoje podemos Perdemos essa essência De escutar os anciãos Será que a gente perdeu Essa essência De chegar até eles Eu acho que muita gente perdeu Isso começa dentro Da nossa própria casa Os pais Eu lembro que Com a minha avó Já com meus pais Eu não falo isso Mas eu quero a benção deles Mas com meus avós Que já moram Estão promovidos Foram promovidos Ao lar celestial Bença Bença avó Bença avó Deus te abençoe meu neto Isso já não tem mais Não tem nem com vô Nem com vó Imagine com pai e com mãe O cara chama o pai e a mãe De você De tu Você que quer Isso é Imposição de limite Esse é outro debate Mas eu penso sim Que hoje nós já não Respeitamos mais os idosos Porque nós achamos Que eles já estão ultrapassados Que isso foi bom Na época deles E a gente acha também Que as nossas soluções São as mais apropriadas Que eles já caíram Que eles Estão ultrapassados Que eles caíram de paraquedas Agora como idosos Eles não passaram Por cada etapa Que nós estamos vivendo hoje A Bíblia diz É que na multidão de conselhos Há sabedoria E esses homens Essas mulheres Têm sabedoria de sobra Na igreja que hoje Estou pastoreando A igreja que tem 71 anos De existência Organizada A igreja congregacional De Mazomba Fica no município De Itaguaí O que nós temos lá São muitos pioneiros Do evangelho Que desde 1945 Alguém aqui era nascido Revelando A igreja começou Trabalham Labutam naquele lugar Para deixar um legado E ensinar o evangelho E o que eu sobressalto Aqui nesta tua pergunta Pastor É o seguinte Eu vejo o exemplo De Elias e Eliseu Vejo o exemplo De Paulo e Timóteo Sempre preocupado Em fazer sucessores Sempre preocupados Em preparar o caminho Hoje nós não fazemos isso Passar o bastão Passar o bastão Você ter um Eu tenho Acho que a alegria maior Do meu pai Do que minha Por favor Não entendam mal A honra de ser filho Do meu pai Mas ele ser um pastor De 38 anos De ministério pastoral Em atividade E o filho Caminhando para 12 anos Então ele poder ter Hoje os filhos Na presença do Senhor Meu irmão é diácono Minha irmã está Na presença de Deus Não ter nenhum Afastado do caminho Do Senhor É um troféu A coroa Dos velhos Diz a palavra São os filhos É a possibilidade De você ter Deixar o melhor legado Que é a palavra De Deus É a herança É a resposta Da oração Do pai Nós somos flecha Mas é lindo demais Ver um testemunho Como esse É edificante Para todos Quantos não gostariam De ter toda a família Eu por exemplo Eu tenho 34 anos Eu sonho em ter Filhos e netos Na presença Do Senhor Ministros Líderes de igreja Que isso é meio que Uma gratificação É uma resposta Das nossas orações É um cumprimento Da promessa de Deus Na nossa vida Tudo que a gente quer É isso Deixar um legado Passar o bastão Mas tem esse perigo Hoje em dia As pessoas parecem O egoísmo Não quer passar o bastão A gente precisa aprender A preparar A próxima geração Que está vindo aí atrás A gente vai para um rápido break Mas vou passar no próximo intervalo Para o pastor Eduardo Você que está aí Mas não perca Mas não perca mesmo Porque o Antenados Voltará Já já Olha aí Olha aí Embarquei nessa viagem Isso aí é Salomão do reggae E voltamos então Para o bloco Do Antenados Na geral Foi benção O testemunho aqui Da Eliezer E é interessante isso O pastor Eduardo Que ele está falando Porque sempre Quando eu chego Na casa da minha mãe Hoje eu sou casado Mas quando ela quer orar Por mim Eu nem procuro a cadeira Eu já sento logo Caio E quando ela bota a mão Na minha cabeça Eu já recebo aquilo ali Como se fosse Um relacionamento místico Eu sei que acontece Alguma coisa No mundo espiritual ali Porque eu reconheço A autoridade Do meu criador Que é ela Ela e meu pai Eu sou criatura deles Então assim O criador tem autoridade Sobre a criatura Principalmente A Bíblia A Bíblia fala sobre isso Dar responsabilidade Aos genitores De serem os sacerdotes De serem os responsáveis Em preparar uma alma Para uma caminhada Rumo à eternidade E o que eu queria Pegar o gancho Do pastor Eliezer É que uma semana Antes do meu avô morrer No dia 13 de setembro De 1998 Três dias antes De ele adoecer Desse domingo Que eu estou dizendo Ele virou para mim E falou assim Meu neto Eu gostaria que você Desse aula de escala dominical Classe única Para a igreja domingo E eu tinha 19 anos Lógico Evidentemente Que eu tremi na base Dar uma aula De classe única Para uma igreja De 150 pessoas Nunca tinha tido Aquela experiência E eu dei Naquele dia Meu avô já estava Começando a se acometer De uma pneumonia Mas sentado No primeiro banco Assistindo Eu dar aula Classe única Com 19 anos Para a igreja Quando deu Uma semana depois Nós fomos para a Santa Ceia Da igreja Ele estava em casa Vitimado por essa pneumonia E enquanto nós cantávamos Rompendo a Inferno Com o Ministério de Louvor A gente estava louvando Esse sino Rompendo a Inferno O telefone tocou Nos mandaram ir No Meier Correndo Onde ele morava E quando eu cheguei Encontrei O meu avô Falecido na cama Deus ele permitiu O meu avô Ter uma pneumonia Tomar a ceia No dia da morte E na hora da morte Ter um infarto Uma coisa que não tem Nada a ver com a pneumonia Mas até nisso Deus é bom Porque se não fosse Aquela pneumonia De deixá-lo em casa Ele teria morrido Sentado no púlpito Da igreja Oito e meia da noite E uma das coisas Que eu conversava Com a minha avó Quando a gente caminhava No cemitério Jardim da Saudade Que o meu avô Era militar Uma das coisas Que a minha avó Me falou Foi o seguinte Meu neto Você não sabe O quanto O teu avô Quando chegou em casa Os olhos dele Brilhavam Falando do orgulho Que ele tinha Em poder ver O neto dele Ministrando daquela maneira Eu guardo isso Até hoje Dezoito anos depois Do que isso aconteceu Porque foi semeado Por ele São lições Que ele trouxe Ele é E sempre será Um herói Para mim Então Por isso que é Tão importante A gente ter esse apego E para finalizar Nessa mesma igreja Aliás Na igreja anterior Do Jardim da Rainha Que ele dirigiu Tinha uma irmã Que eu considerava Ela como minha mãe Mãe espiritual Pastora Zenideia Eu sempre aprontava Porque eu era Bagunceiro E ela sempre Me defendia Porque filho e neto De pastor Vocês sabem Que é visado Para burro O Big Brother Em cima de filho E neto De pastor É um negócio Sério Gente É forte o negócio Brasil E ela Que sempre me protegeu Me acolheu Sabe o que Deus fez? Depois de 70 anos De Assembleia De Deus Acredite ou não Não era só a raiz Não Acho que a raiz Dela na Assembleia De Deus Chegou quase no Japão De tanto tempo De Assembleia De Deus Deus Tirou ela Da Assembleia E levou Sabe para onde? Lá para a igreja Pronto Está com Ela está com Ela vai completar Terça-feira Parabéns Pastora Zenideia Garcia Trigueiros 85 anos de idade E até hoje Com 37 Quando eu estou Meio eufórico Para realizar Uma daquelas Nossas desventuras De jovem Quando ela abre a boca E fala Espera um pouco Pronto Tem que abaixar a cabeça Abaixa a cabeça Então é uma grande lição Que eu quero trazer Para vocês Uma grande lição Que eu quero trazer Para os pais Como vocês vão ser Lembrados Pelas suas gerações Posteriores Como alguém que semeou Ou como alguém Que fez parte Do grupo dos medíocos Que é a maioria Essa parte é forte Fagner Como ser lembrado A gente quer ser lembrado Positivamente Como alguém que deu fruto Deixou uma geração Um legado E como é que hoje A gente pode trabalhar Com os mais velhos Como é que o jovem Consegue unir Na labuta No trabalho Na obra Essa aliança Essa união Como é que a gente pode unir Essas duas gerações Na obra de Deus Na igreja Meu amigo Essa interseção aí É o segredo Porque a gente está falando De duas gerações Pela naturalidade Da vida Já diferentes Mas pelos dias Que nós vivemos Muito diferentes Ontem a gente estava Numa aula No culto de ensino Bíblico Lá na igreja Uma psicopedagoga Estava falando Sobre relacionamento De pais e filhos E mostrando a diferença Das duas gerações A geração digital Que são os nascidos Depois dos anos 90 E os migrantes digitais Nós somos migrantes digitais A gente está um pouco Na era digital Mas não na velocidade Que essa galera Que nasceu agora está E o abismo Que divide Essas duas gerações O distanciamento É muito grande E essa de dois anos Hoje está fera Da informática Totalmente E eles conseguem Um exemplo básico Essa geração Faz N coisas Ao mesmo tempo Enquanto os mais antigos Não, calma Estou fazendo isso aqui Quando eu terminar Eu faço o outro E aí você fazer A interseção disso Fazer isso Comunicar Primeiro Tem que ter a atuação Do Espírito Santo É um lugar E a igreja É esse lugar Onde o Espírito Santo Atua e está presente Então os mais novos Precisam entender A importância De sentar De ouvir De se comunicar De aprender Com os de mais idade E os de mais idade A importância De suportar Ter paciência Com os mais novos E de ensinar Com todo o trabalho Que ensinar Eu tenho filhos Ensinar É repetir E repetir E repetir É isso Isso se aplica Na nossa vida prática Porque você vê Com que carinho Eu tenho três filhas Com que carinho A gente ensina Desde a tenra idade Tudo Toda a medida protetiva Carinho Amor Cuidado Às vezes até excessivo Às vezes você vê O descompasso O descuido De muitos filhos Para com seus pais Quando eles chegam Nessa terceira idade Que nós atribuímos aqui De melhor idade Não tem impaciência Não tem tempo Para levar ao hospital Não tem tempo Para nada Às vezes muitos Jogam até no asilo Deixam largado No hospital Isso que eu ia falar Exatamente Nós invertemos Todo o cuidado Que eles tiveram conosco Para que nós Pudéssemos aprender A andar E não cair Para ser o que de fato Somos hoje Parece que jogamos Num ralo Entramos numa zona De conforto Achando que isso Não é um papel nosso É Eu não quero Nunca Cometer esse deslize Esse pecado Eu não quero nunca Escandalizar ninguém Por isso Muito menos Os meus irmãos E não quero também Tampouco que os meus pais Cheguem a esse ponto Mas você vê o contraponto De uma realidade Muito presente Na sociedade E que se aplica No mesmo grau Na mesma proporção Dentro das igrejas Esquecemos De que hoje Os que estão Velhinhos Velhinhas Experientes Cabelo branco Foram nossos professores Na escola dominical Não podemos ser ingratos A ingratidão E por fim Aqui nessa minha fala Agora Nesse mês de outubro A gente comemora O 71º aniversário Da nossa igreja Eu fiz questão De homenagear Um presbítero Que está Desde o início Da igreja Ele era garoto Foi o primeiro membro É um dos primeiros É um dos primeiros Porque alguns já gozam Com o senhor Mas esse Está vivo E participou Era garoto Mas você precisa Ver a alegria Você precisa honrar Essas pessoas Um membro 70 anos Numa mesma igreja Isso é Sempre é o nome Tem que levar Coisa de crente Sem sombra de dúvidas Eu quero aproveitar Minha fala E mandar Um recado Para ambas as partes Meu amigo falou Uma coisa muito interessante A gente tem que Os mais novos Não desprezarem Jamais A experiência A sabedoria E a bagagem Que os antigos têm E os antigos Aproveitarem Assim Aproveitarem Essa força Essa pegada Que os jovens têm E isso aí Fazer essa conexão Tanto os jovens Entenderem Que o meu local De aprendizagem Tem que ser Os mais antigos E os mais antigos Poxa Eu não posso ir Talvez aonde O Elieze vai Então calma aí Elieze Eu aprendi assim Levo isso aqui Contigo de bagagem Para que a sua carreira De fé Seja poderosa Então eu entendo isso Eu procuro fazer assim As pessoas que eu ainda Procuro com Conselho Aprender São pessoas ainda Muito antigas Eu tenho uma senhora Que cara Ela me ajuda muito Quando eu entendo assim Que eu estou um pouco Vacilante na fé Eu corro para ela E aí senhora Inês O que eu posso fazer Eu estou me sentindo assim E ela tem 80 e poucos anos Ela fala Meu filho Senta aqui Coça minha cabeça Faz assim que vai dar certo Eu sei que você Está um pouco preocupado Entra por esse caminho Que vai ser melhor E eu acabo encontrando Êxito Naquilo que estou Determinado a fazer Então o meu apelo é Não desprezando A galera que está aí Começando agora Que tem uma pegada legal Eu acredito Que tem muito jovem Como aqui O nosso amado Pastor Eduardo Começou bem cedo Está aí hoje Dando fruto Fruto grande Creio que tem gente Da idade que o irmão começou Usando o irmão como exemplo Então não desprezando A galera que está começando agora Mas deixando claro Que a gente também Tem que pregar muito conselho Com aqueles que estão aí Na antiguidade Que eles têm resposta Então é isso É a conexão Entre os mais velhos e os mais novos Gera uma eficácia Uma eficiência No trabalho Na obra de Deus Assim Deixa eu falar No meu contexto particular De igreja Vocês viram aí Lá na igreja A nossa juventude É o oxigênio Por que oxigênio? Até três anos E pouco atrás A nossa igreja A juventude Não tinha assim Uma identidade Era a juventude O pessoal era a juventude Mas no final do ano de 2013 O pastor Ezequiel Fez um dia de quebrantamento Pastor Convocou todo o projeto Vida Nova Nós nos reunimos Era uma reunião Que só entrava Membros do projeto Vida Nova Para quê? Para nós nos quebrantarmos Diante de Deus Orarmos diante de Deus Pedirmos perdão a Deus E entendermos O que Deus queria Para a igreja E no dia Dessa reunião Ele liberou Uma palavra profética Deus colocou O texto de Joel No coração dele E ele começou A profetizar E a falar A respeito da igreja E ele falou Algo que o Espírito Santo Tinha comunicado a ele O Espírito Santo Falou para ele assim Ezequiel Até aqui Você foi o gênio Do projeto Vida Nova Você É Ativou Uma geração Você conduziu Você deu As palavras de efeito As frases Que a igreja usa Até hoje Você foi uma vanguarda Você foi um gênio Mas eu estou trazendo Para você agora O oxigênio Estou trazendo para você Uma geração Que está com força E com disposição Para levar A visão Aquilo que eu coloquei No teu coração Adiante Com fôlego Com gás E tal E aí nós começamos Eu peguei aquela palavra Assim Aquilo bateu no meu coração Eu falei É isso A juventude É o oxigênio É essa disposição É esse renovo É o fôlego É o gás É a força Mas aí esse ano No aniversário do pastor O pastor tem 39 anos De ministério Ele não Não é O pastorzão está fazendo 60 anos 60 anos É jovem Mas 39 anos de ministério É uma insanidade Desprezar isso E aí nós fizemos Uma homenagem para ele Postamos no Facebook Colocamos assim Nós nunca seríamos oxig Sem o gênio Ah Essa foi boa Essa foi boa Nunca seríamos oxig Sem o gênio Não tem como Nós não podemos Desprezar isso E graças a Deus A gente tem conseguido Assim estar junto Caminhando Ajudando Colaborando Entendendo que ele tem A experiência Que ele tem Todo o know-how Tudo aquilo que pode ajudar A gente a avançar Muito bonito Essa coisa do gênio Tem que ter um gênio Tem que ter uma cabeça Tem que ter um responsável Tem que ter uma mente ali Para instruir o jovem Na caminhada Vamos para um break Então Para um breve intervalo Mas voltaremos Para o quarto e último bloco Do Antenados Na Geral Voltamos então Para o quarto e último bloco Do Antenados Na Geral Mas temos alguns minutinhos Ainda aqui Vamos esclarecer Algumas coisas Vamos lá Pastores Sei que já tem aqui As experiências Boas Fundadores Presidentes Aliás Falou aqui Que é a primeira vez Que ele participa Do programa Que é o mais velho Então vou começar Aqui por ele Essa pergunta Nossa ancião Vamos lá A terceiridade Deixa a voz da experiência A falar Então Já com base Em todas as experiências De vida Será que a igreja Tem desvalorizado A atuação da terceiridade Ou não tem dado Oportunidade para a terceiridade Baseado nesse estudo Nessa percepção Do século XXI Será que a igreja Está colocando de lado mesmo Já que o jovem Está desbravando Mas estão esquecendo O que está acontecendo Vamos falar sobre isso aqui Acho que são dois fenômenos Eu percebo que a igreja Ela tem feito as duas coisas Não tem valorizado E também não tem dado oportunidade Isso é um prejuízo É um prejuízo Você deixa de ganhar Não é nem Você tem a oportunidade De alavancar De ter de repente Um Paulo Um projeto Eu participei de um projeto Chamado Projeto Timóteo Você tinha Um pastor experiente E um pastor novato Que é justamente E hoje Eu fiquei durante dois anos Terminou agora No meio do ano O mandato Eu fui secretário De atividades ministeriais Da nossa associação regional De igrejas Sobre Do pastoreio de pastores Que é justamente Você Pastorear Aquele que cuida De muitas vidas Trocando experiência Quem melhor na igreja Para trocar essas experiências Se não esses jovens Nossos avós Nossos pais Que na maioria das vezes Estão na igreja E a gente desperdiça Uma mão de obra Riquíssima No conhecimento Sobretudo Claro que já não tem Não tem mais a força Que tem Apesar De ter Em alguns casos Muito mais disposição Do que alguns jovens Né Nós temos Uma Uma união De Mulheres E de homens Muito atuantes Na nossa igreja Eu procuro Não estar Dentro dessa estatística De desvalorização E de falta De oportunidade Eu tenho Me valido disso Para que isso seja Uma mola propulsora Para o evangelho Porque senão Vira aquilo que o Tiago falou Da acepção de pessoas Aí entra no que o Fagner Falou aqui no início Não existe igreja de jovens A igreja é de Cristo Então se o ancião Jovem Adolescente Que cadastro Voltei a entrar ali Ele tem que se sentir Bem Pelo que está sendo pregado Pela Né Pela organização Mas não Por identificação Né E assim Desprezar Essa turma Da melhor idade É É perder uma oportunidade Profética Porque A palavra de Joel Né Esse texto ali De Joel 2 Ele pulsa muito Dentro de mim Porque eu vejo Né Os jovens terão visões E esse lance do jovem Ser visionário E avançar Mas fala De velhos que sonham Os velhos sonharão Né O Espírito Santo Sendo derramado Sobre toda a carne Levar Homens já De idade avançada Pensando Em coisas Sonhando Em conquistar Coisas Então se nós Temos uma igreja Avivada Cheia do Espírito Santo Nós temos a oportunidade De ter homens Mulheres Que mesmo na avançada Idade Ainda estão sonhando E colaborando Ajudando Né Uma oportunidade Para a igreja Só que Eles sonham Com experiência É diferente De um jovem Que sonha E não sabe Nem por onde começar Para onde ir Não Eles sonham Mas já com toda Uma bagagem Sabendo Eu posso ir por aqui Posso fazer assim Joga um estouro De boiada Vai Na velhice Ainda darão frutos Exato Salmo 92 Fala sobre isso também A realidade Gente É que a gente Precisa entender O mecanismo Do idoso A gente tem que entender Um negócio Porque a gente Às vezes Quer que as pessoas Gostem do que a gente gosta A gente quer Que as pessoas Pensem como a gente Pensa Às vezes O que chama a atenção De um Não chama a minha Às vezes O que agrada A ele Não me agrada Mas se agrada A ele Mesmo não me agradando Se eu não for Claro Violar Nada bíblico Concernente a pecado Por que que eu não vou Poder agradá-lo Por que que eu não posso Agradá-lo Os idosos Têm certas coisas Que nós jovens Com exceção do pastor Eliezer Que eles gostam Que eles fazem questão E que a gente Pela correria da vida A gente passa por cima Velho gosta de carinho Atenção Velho gosta de atenção Velho gosta de ser Ouvido Ouvido é primordial Para eles Velho gosta dessas coisas Velho gosta que lembre Do aniversário dele Velho gosta que seja homenageado Num evento Como o aniversário De uma igreja Os jovens Não tem muito Essa questão Mas os velhos Eles fazem questão disso Então a gente tem que estar Sensível A essas características E eu quero só lembrar Uma coisa Para essa garotada Que vê velho Como sinônimo De asilo Um dia Você vai chegar lá Um dia Você vai querer Que dêem assento Para você Num coletivo Um dia Você vai querer Ficar na frente De uma fila Um dia Você vai querer Uma atenção especial Então semeie agora Porque você vai colher A expectativa de vida Do Brasil Está um negócio magnífico Já chegamos a 74 anos De expectativa de vida Hoje o povo Está vivendo muito Né? O povo está vivendo muito Eu fiquei feliz Pastor Fagner Depois de 10 anos Perturbando um pastor Da minha igreja Mais de 60 Ele resolveu Aderir ao Facebook Aí você olha Para o pastor Hilton Um beijo Pastor Hilton Rapaz O homem agora Só dá ele No Facebook O dia todo A pastora Zendé Me mandou Três vídeos Do WhatsApp Há de 85 anos Eu falei Gente A gente tem que valorizar Agora tem que pedir Para sair do WhatsApp Do Facebook Agora tem que pedir Para sair Então gente Vamos nos preocupar Em agradar Essa turma Não esqueça Que a nossa vida É feita de sementes E tudo que nós fizermos hoje Vai ser determinante Para a nossa colheita E de gratidão Né? Gratidão Temos que dividir Para não passar De desvalorizar A melhor idade Né? Essa melhor idade Que é a melhor idade Magnífica A questão dos jovens Terem visões Aquela questão visionária E os idosos Mais antigos Terem sonhos Foi o que eu estou aqui Pensando nisso O tempo todo Os irmãos estão aí falando E eu estou aqui Pulsando a minha alma A questão Eles às vezes Têm projetos Mas não tem mais Aquela força Aquela pegada Para fazer Então quando nós Que somos jovens Paramos para ouvi-los Cara A gente encontra Projetos magníficos Assim Eu já conversei Já com o senhor Uma vez E ele contando Para mim Ele conversando Sobre a Bíblia Rapaz Eu montei uns Três sermãos Eu saí de lá Maravilha Falei Filha Eu tive um Tive um encontro Ali com o irmão Fulano de tal Foi um seminário Teológico De uma forma Tão simples Tão carinhosa Eu encontrei nele Coisas que eu poderia Colocar em prática Hoje Sonhos dele antigo Que eu coloquei em prática Em projetos Lá com os jovens Na igreja E bombou Cara Então é sentar Com eles para ouvir Deixar claro Que apesar De eles não terem Mais aquele vigor Aquela correria Aquela pegada Eles têm uma Participação fundamental Dentro da igreja Porque tem sonhos Que eles sonham Que se passarem Para nós Que somos visionários Nesse contexto Que o Fagner falou Vamos dar certo E vamos gerar vida E vida com abundância Na nossa caminhada Essa semana Essa semana Eu vou até tentar Já estava pensando nisso Tentar me encontrar Com um pastor De 65 anos Pastoreou Homem de Deus Teólogo Pastor do povo Mas ele disse Para mim Que quer passar A igreja para outro Não quer mais Quer saber mais de igreja Quer viver o evangelho Aí aquilo me intrigou Aquilo ali mexeu comigo Eu falei Eu estou no gás Eu quero Eu quero ver a igreja crescer Eu quero expandir Eu quero abrir igrejas Mas eu pensei Mas por que Que o cara chegou Nesse ponto Eu acho que a gente Precisa refletir Aprender com os mais velhos Para não cometer O mesmo erro Ou então Para saber Por que ele chegou Nessa insatisfação O que a igreja Gerou no coração dele Para eu De repente Cruzar o caminho Ou será que eu vou chegar Também com esse sentimento Eu acho que O ancião A melhoridade Ela ensina a gente A eliminar alguns erros Na trajetória Nos ajuda A tirar erros Que Mas não sei quem foi Que disse isso Que a melhor aprendizado É quando você aprende Com os erros dos outros Você é sábio Quando você aprende Com os erros do próximo Quando você Aprende Você é sábio DT É a inexorável Marcha do tempo Inexorável É o rapaz 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 Deus Aí eu tenho Dedé André Meu filho Tem cinco anos Depois que Que nasce filho Então parece que Dispara E faz você acordar Para algumas coisas Porque o primeiro dia Que eu cheguei em casa Sentei assim Liguei a televisão Ele veio Ainda sei lá Não tinha completado dois anos Sentou do meu lado E falou assim E aí pai O que nós vamos ver Assim mesmo Que abuso é esse Que negócio é esse E hoje Lidando na educação Cuidando dele Eu percebo Quanto ele Às vezes Acha que sabe de tudo Não sabe de nada Cinco anos Ele não sabe de nada Da vida Mas acha que sabe de tudo Cinco anos Ele precisa olhar Para isso e aplicar Eu aplico para mim Eu estou começando Quantos já estão Já viveram muito mais que eu E eu posso olhar para eles E achar que eu sei de tudo Eles sabem E aí daqui a pouco Eu vou estar Nessa posição deles A vida é uma roda gigante Você olha Está por baixo Ela é cíclica Esse é o seu objetivo De falar isso Você Há pouco tempo Era inexperiente Hoje você vê Que você já tem capacidade De passar a experiência Para o seu filho O seu filho Pensa que é o cara Mas é um molequinho Exatamente E a gente A minha filha Com 14 anos A mais velha Pensa que sabe tudo A 02 Que tem 12 A 03 Que tem 11 Pensam também E você Parou por aí E aí a gente E a gente vai ensinando Pegando esse gancho Eu lembrei até Daquela passagem de Paulo Que ele disse Que o pouco saber incha O pouco saber incha O amor que edifica O muito amor que edifica Então a gente precisa Ter essa humildade Que a gente não sabe Nada mesmo A gente tem que aprender Com os mais velhos Olha pastores Foi muito bom O papo de hoje Quer deixar uma palavra Já finalizou Não tem mais tempo Acabou Mas foi bênção Deus abençoe vocês E até a próxima Um beijo grande Deus que tudo faz A terra inteira Exalta A grandeza Deste Deus Pois ele é sempre fiel Em te dar vitória Maravilhoso Consoleiro Descorte Para a eternidade Príncipe da paz Deus que vence Todas as matadas Deus que tudo faz A terra inteira Exalta A grandeza Deste Deus Pois ele é sempre fiel Em te dar vitória Os anjos A grandeza Deste Deus A grandeza